Salve Sobreviventes! Beleza, Lorde Brian, de volta aqui para mais um episódio aqui de Conan Exiles, galera, jogando aqui com a Lady Brian, essa valente guerreira aí, estamos na frente da nossa base, galera. Gravando na sequência de onde a gente parou, tirei o dia aí para fazer vários episódios em sequência aqui de Conan Exiles, galera, no episódio passado nós fomos até o interior dessas montanhas ali onde é território de hienas, galera, e conseguimos aí encontrar dois filhotinhos de hiena que já estão sendo domados aqui no nosso curral, galera. Aqui é o curral de domesticação e está aqui, ó, dois filhotinhos de hiena, hiena arriscada e também temos um filhote de crocodilo também sendo domesticado, galera. Daqui a algumas, muitas horas aí, daqui a mais de 5 horas, 6 horas, eles vão crescer e vão ficar adultos domados que nem essa hiena aqui. Essa hiena aqui é uma hiena adulta, galera, que está protegendo, é, está me protegendo, está protegendo a casa, qualquer coisa que me ataque aqui, ela vem para cima. Assim como o lobo grosso, que também é outro animal domado, outro animal que a gente encontra aqui na região, em volta. Esse aqui é aqui no rio mesmo, galera, bem aqui perto já tem lobo grosso. E está aqui, está aqui também de guarda, protegendo aqui, galera. E no episódio de hoje, galera, eu estou planejando viajar para onde tem metal, galera. Metal é uma coisa importante, a gente faz machado de metal, picareta de metal, a espada e várias armas. A gente precisa para fazer armadura e não é uma coisa fácil de se conseguir no ar, que é muito mais fácil conseguir metal do que aqui. Aqui, se você ficar minerando as pedras, galera, você pode até encontrar um metal de vez em quando, mas, assim, é muito mais raro que no arco. E as minas de metal, elas têm muito menor quantidade, são alguns pontos do mapa aí que tem metal, galera. Como vocês estão vendo, olha, estou pegando pedra, 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 pedra e até agora não veio umazinha de metal, nada. Vamos ver aí, ó, pedra. Lembrando que a variedade de criaturas que tem nesse jogo aí para a gente domesticar é bem grande, galera. É bem legal, são animais interessantes, também tem monstro, tem boss, tem um monte de coisa. Então é um jogo muito da hora, ó, já juntei a minha pedra com as pedras que eu já tinha. Lembrando que é um servidor oficial, galera, de PVE, com momentos de PVP. Então também rola um PVP aqui, de vez em quando. Eu quero até ver quando é que isso acontece. E aqui do meu lado, galera, eu tenho um vizinho. E ele já é cheio de criatura domada. Inclusive, olha que legal esse aqui, ó. Um dragão de comodo, olha o tamanhão dele, galera. Olha aí que barato, ele é maior do que o crocodilo. Pena que está escuro, deixa eu ver se eu estou com tocha, galera. Acho que para eu consertar essa tocha... O que eu vou precisar, vamos lá. Está consertando, hein. Vamos acender uma tocha aqui. Pronto, galera, está pronto. E olha aí que da hora, galera. É um animal muito bem feito, o dragão de comodo desse jogo, olha aí. Achei lindo esse modelo. E ele é gigante, hein, gigante. Aqui, galera, é uma casa que está destruída. Não sei se esse cara foi atacado, olha. Isso aí são escravos dele, olha. Ele tinha escravos. Ele também tem aqui, olha. Crocodilo, que era dele. Mais um guerreiro aqui, olha. Hiena. Ele tem esse bicho aí. Eu não sei nem onde é que acha isso. E mais uma escrava, galera. Então, está aí a situação aí do meu vizinho. Mas ele não está aqui. E a casa dele está toda arrebentada aqui, galera. Então, eu não sei se ele foi raidado. Eu não sei o que rolou aqui. O que me deixa muito preocupado, porque a minha casa é aqui logo, né. Minha casa já é logo aqui, galera. Mas eu estou fazendo aí também o meu exércitozinho de animais. Também pretendo escravizar aí os NPCs, né. E vambora, galera. Vamos atravessar esse rio aí. E vamos em busca de ferro. Hoje, a meta é encontrar ferro, galera. Então, apaga aí. Vamos nadando em direção a casa ali. Aquela casa é minha também, tá, galera. Minha casa é antiga. Eu me mudei para uma maior. E num lugar melhor. Lugar que tem mais espaço. Lembrando que em volta... Olha ali, olha ali. Nossa, aquilo ali, galera. Aquilo ali é o... É o crocodilo... De nível alto, galera. Não dá pra... Olha ele vindo ali. Vambora, vambora. Tá vindo ainda? Tá vindo ainda, hein. Esse aí não dá pra lutar ainda, não. Será que ele ainda tá vindo? Parece que desistiu, galera. Então vamos seguir viagem. Vamos para a região. Um lombo grosso aqui. Vamos em direção, então, galera. A região onde tem metal, hein. Vou fazer uma viagem bem perigosa. Ah, eu ia trazer a hiena. Mas agora esqueci. Deixa pra lá. Olha, ali é uma cave, galera. Ali é a entrada de uma cave aí. Eu quero explorar isso com o Caetano em multiplayer. Já vou pedindo o like aí de vocês, galera. Pra apoiar o canal, apoiar a série. Olha aí. Esse cara aqui domesticou aí um rinoceronte, galera. Olha aí que barato. Animal bonito pra caramba. Tá aí ele. Dentro do curral do cara. E ele também tem um lombo grosso aqui domado. Olha aí. Bem grandão, ó. Vamos em frente, galera. Daqui pra frente é a região das hienas, hein. Mas a gente vai muito além disso. Dessa vez eu não tô atrás de filhotinho de hiena. A gente só vai passar mesmo. Eu vou lá, bem mais lá pra dentro. Pra pegar metal, galera. Arrebentou minha tocha. Mas também não tem problema. Ó, vou aproveitar que a hiena tá atacando ali o... A gazela, galera. Eu passei correndo aqui, hein. Deu certo. Tem hiena pra lá. Tem hiena pra cá. Vamos por aqui. Mais um filhotinho de hiena, galera. Se eu tivesse atrás de filhotinho de hiena... Eu só não vou pegar porque eu não posso ficar pesado. Esses filhotes são pesados. Então, se eu pegar... A minha missão é coletar metal. Então eu quero tá leve pra carregar a maior quantidade possível de metal, galera. E aí, essa hieninha ia atrapalhar tudo. Os filhotes são muito pesados. Eles ocupam muito espaço no teu... Capacidade de carga, galera. Amanhecendo aí... A melhor coisa foi ter iniciado a viagem ainda de noite. E vocês vão ver que legal que é o mapa, galera. Mapa lindo. Olha aí, uma cave, hein. Vamos dar uma entradinha rápida. Só pra gente sentir. Vão do lombo grosso, galera. E já tô vendo um lombo grosso bem ali. Cara, será que ele é forte? Não, é normal. Vamos lutar com ele. Eita, levei. Vamos rápido, se afasta, se afasta, se afasta. Eita, galera. Ele é forte. Corre aqui. Ele é rápido, hein. Não pegou. Ih, acabou a estamina. Gira, 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 gira. Anda, anda. Recuperou a estamina. Corre. Meu Deus, rápido. Eita, acabou a estamina. Se afasta, recupera a estamina. Recupera a estamina. Ele é difícil, hein, galera. Agora deu uma sequência boa. Parece que o sangue dele é preto. Ai. Devei, levei, levei. Corre, corre. Se recupera. Nossa, levei, levei. Vamos lá, corre. Nossa, galera. Levei, levei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô quase morrendo, hein. Acho que ele não vai dar. Corre, corre. Se ele me mata, eu vou ter que voltar lá da minha casa. Ai, quase, galera. Eu vou subir aqui. Rapaz dele ia abortar a luta, né. Ele deve voltar pra... Cadê ele? É, galera, não. Opa, cadê ele? Acho que ele voltou, hein. Então, galera, vou ter que me curar aqui. Não consegui matar ele. Essas minhas arminhas de pedra aqui dão pouco dano. É um animal aí de caverna. Então, não deve ser tão simplesinho matar ele assim. Mas deu pra ver que dá, galera. Se eu tentar, tentar de novo, tentar de novo, vai. Mas eu vou atrás do meu objetivo hoje, galera. Que é justamente aí pegar metal. Justamente pra fazer essas armas. Então, ó, eu vou fabricar aqui, ó. Ah, tá dura. Vou fabricar quatro. Vamos em frente. Ele deve ter voltado aí pra caverna dele. Olha ali ele, ó. Tá lá ele, ó. Lá dentro. Tá comendo. Ele tá recuperando a vida dele. Primeiro round ele ganhou, galera. Mas isso não vai ficar assim não, hein. Olha o tamanho dessa base, galera. Essa é a maior base que eu achei até agora. O jogador, o player que joga aqui, o cara é viciado, galera. Ele fez decoração em tudo que é cantinho da base. É uma base enorme. Gigantesca. Cheio de criaturas, lacaios. O cara tem muita coisa, galera. Olha o tamanho da base dele. Olha isso. É gigante, galera. Gigante. A gente vai passando aqui por fora dela. Vamos com a Lady Brian, galera. Olha ali, galera. Um antílope, né. Uma gazela, um impala, sei lá o que é. E um kudu. O kudu é agressivo, hein. Se chegar perto, ele vem pra cima. Ele é grande e aí dá dano, hein. E ali na frente, galera. Eu acho que é diabrete o nome daquilo. É um animal agressivo também. Uma criatura, né. Olha ali ele, ó. Vamos evitar. Caramba, o agro é enorme. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Corre. Caramba, que agro é esse, cara? Pegou. Pegou. Ô, Tulegolas. Ô, Tulegolas. Tá aí. Vamos pegar aqui a faca de esfolamento, galera. Pegamos aí couraça. E couraça. E carne de fera. Vamos em frente, então. Tem mais. Nossa, essa... Uma caverna, galera. Sei lá o que que é. Eles não param de sair lá de dentro, hein. É uma coisa que eu vou explorar tudo isso, galera. Lembrando que eu vou convidar aí o Caetano do canal Supralowd aí pra jogar aqui nesse servidor hiena. Crocodilos. Meu Deus. O que que é isso, cara? Ah, agora eu tô com fome. É isso? Isso é hora pra você ter fome. Vamos sair daqui. Aí vai depender da minha estamina, galera. Se eu consigo chegar lá no topo ou não, ó. Deu. Pronto. Vamos ver o que que eu consigo fazer aí pra aliviar essa fome, galera. Carne de fera eu tenho, mas eu não... Nossa. É, galera. Complicado, hein. Vamos descer lá, hein. Vamos descer que eu vou... Tentar achar inseto pra comer, galera. Inseto a gente encontra nos arbustos, galera. Só que eu não achei inseto. Eu achei algo muito maior e muito mais perigoso e que não me serve no momento que é o crocodilo. Tá vindo, hein. Tá vindo. Tá vindo ainda. Desistiu. Beleza. Até agora nenhum inseto, galera. Nada. Sério isso? Galera, acho que eu vou ter que construir uma panela pra fazer carne. Vamos lá. Precisa de madeira e pedra. Moleza, galera. Vamos lá. Pedra a gente já pega aqui mesmo. Vou pegar mais pedra aqui, galera. Essa pedra preta aqui, galera, é carvão. Carvão é uma coisa importante. Também a gente não acha tudo que é lugar, não. Então, peguei. E vamos pegar mais pedra aqui. E vamos pegar mais pedra. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Volta, volta, volta. Vou pegar mais pedra aqui, gente. Tá vindo ainda, hein. E tá vindo ainda. Tá vindo ainda. Sai daqui. Vamos embora. Eita, ele vai cortar caminho. Cortou. Tão vindo, tá vindo. Caramba, não desagra não, cara. Galera, não é possível. Caramba, galera. Tô ficando com fome. Aí, hienas, hienas, hienas. Não, 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 não. Aí, hienas. Não. Vamos, volta, 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 volta. Se agrar a hiena, vai ficar complicado a situação, hein. Sumiram. Eu acho que eles desespawnaram, galera. Isso aí foi bug, hein. Tem hiena ali também. E acho que aqui já é o lugar, galera. Que tem o ferro, o metal. Vamos só cuidar logo de comer. Vamos fazer logo essa panela aí. Eu acho que tem carne, eu tô com pouca, galera. Aqui, ó. Pronto. Vamos botar aqui madeira. Botar essa carne aqui. Combustível. Pronto, galera. Tá fazendo aí. Será que eu só peguei uma carne? Eu vou ter que matar alguma coisa, galera. Tá aí, ó. Fiz aí. Vamos comer só pra... Melhorar. Mas aí, eu tenho que matar alguma coisa. Aquela hiena ali, galera. Vamos lá, vamos matar ela. Pegou. Pegou outro. É tão de longe que ela não tá nem vendo de onde tá vindo, hein. Pegou mais um. Mais um. Vamos pra cima, vamos pra cima. Eita. Pegou? Agora que ela me viu, galera. Tarde demais pra você. E eu upei. Aí sim. Ai, 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 meu Deus. Duas, duas. Nossa, que dano. Socorre. Socorre. Caramba, eu vou morrer muito rápido. Nossa, galera. Ferrou. Nossa. Cama. E eu volto pra casa, galera. Nossa, olha aí. Vou voltar pra casa. E voltei sem nada, galera. Meus itens ficaram todos. Todos lá. Todos. Incrível, galera. É aí que é a dificuldade aí do jogo. Mas é isso. Mais uma aventura bacana aconteceu aqui em Conan Exiles. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like pra eu saber disso. Se inscreva aí no canal. Ativem o sininho e até a próxima. Um grande abraço. Valeu.